Nós, como disse, os donos dessa empresa são o governo, os 51% da União, e 49% do INSS. Mas é um processo que está se iniciando, é uma intenção de desestatizar de maneira ampla. Isso não quer dizer que acontecerá de fato, e isso depende em grande monta de nós, dos empregados, dos dirigentes, de como essa empresa vai se mostrar para o governo. E eu falo isso porque os mais experientes sabem que as adversidades são naturais no caminho, em qualquer percurso. Mas o sucesso e o fracasso dependem da maneira como nós decidimos enfrentar essas adversidades. O que nós não podemos fazer é deixar que discursos vazios, descolados da realidade, realmente nos iludam e fazem com que a gente desvie. A gente precisa ser inteligente para perceber as mudanças que ocorrem e nos adaptarmos a essas mudanças, sob pena de nos perdermos na escuridão da nossa cerveja. Então nós não podemos evitar certas coisas, não depende de nós, está fora do nosso controle. É uma situação posta. Mas o que nós vamos fazer para alterar, ou mitigar, ou tentar ajudar quem vai decidir, decidir da melhor maneira? Eu entendo que esse é o papel da empresa, esse é o papel de todos os empregados, que nós consigamos dar os elementos necessários para aqueles que vão decidir, e eu insisto, não somos nós, decidam da melhor maneira. Na visão, eu sei da relevância, da criticidade dos dados, das informações, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, do papel relevante que nós desempenhamos e do risco que isso pode trazer, caso isso não seja público. Mas essa é uma opinião nossa, não somos nós que decidimos. O que nos cabe é mostrar que essa empresa é produtiva, é segura, tem credibilidade que, principalmente, persegue em primeiro lugar o interesse público. E se nós sairmos dessa linha, que é o que justifica ser uma empresa pública. Nós temos que seguir essa linha. O interesse público é a essência de uma empresa pública. Enquanto ela estiver na linha, estiver nesse rumo, e para todos, foi do conhecimento que nós perseguimos o interesse público, e prestamos bem esse serviço, talvez a decisão seja para um outro lado.